E agora a gente fala de economia. Olha, o mês de março foi positivo para o comércio sergipano. De acordo com os especialistas, a queda do desemprego é um dos fatores que explica o bom momento. Os dados do IBGE mostram um crescimento no volume de vendas do comércio sergipano em março. O índice é de 3,7% em relação a fevereiro e de 7,5% no comparativo com o mesmo período do ano passado. As compras da Estélia com certeza contribuíram para o aumento dos números. No mês de março, ela investiu no enxoval da casa. Comprei umas compras para dentro de casa, para arrumar a casa, que é uma coisa maravilhosa. A gente vê nossa casa limpa e umas coisinhas para ajudar dentro de casa, sempre mudar o móvel. Que quando não presta, a gente tem que mudar sempre alguma coisa dentro de casa. De acordo com o economista Rubens Dias, um dos fatores que estão influenciando os números é a queda do desemprego. O desemprego diminuindo, normalmente a família acaba ficando mais capitalizada, porque está empregada, recebendo salário e quando a família recebe salário, ela tende a consumir. E é esse poder de consumo que a gente está vendo hoje nesse cenário nacional comparado a março. Quem frequenta o comércio diariamente percebe a melhora nas vendas. Muitas pessoas estão retomando o emprego, muitas pessoas estão estudando e também as lojas estão chamando as pessoas cada vez mais para prestar serviço. Então isso é muito bom e as pessoas estão tentando cada vez mais chegar nas lojas, dando os currículos, as lojas chamando. Isso aí gera uma renda maior para o comércio de Sergipe. Graças a Deus é uma evolução a cada dia que passa, a cada semana que está vindo para esse mês. O momento é bom e as perspectivas para o futuro também. Especialmente por causa das datas comemorativas que já batem a porta e ajudam a aquecer o comércio ainda mais. Essa renda extra construída no período de festas, de eventos, de atração do próprio turista, acaba sendo revertida para o comércio. E aí a gente acaba vendo esse volume, essa crescente na economia regional e nacional. Obrigado.